E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai estar certo. Guarda Municipal pode apreender drogas? Pode apreender traficantes? Não? Pode, deve. Segundo o artigo 5º, inciso 14 da Lei 13.022, diante do flagrante, tem que conduzir o autor. O crime de tráfico de drogas é um crime permanente. Ontem, por exemplo, sábado, nós tivemos na Guarda Municipal de Paulinha um grande flagrante realizado. A equipe de Romu, composta pelos patrulheiros Moreno, o subspetor Marçon, F. Amaral e uma viatura apoiando do Elton e de Paula, conseguiram lograr êxito depois que informações chegaram até o controle que um veículo estava transportando drogas de um bairro para o outro e que no interior desse veículo tinha uma bolsa roxa. Passaram as características do veículo e o itinerário. Diligenciaram, encontraram o veículo, fizeram o acompanhamento, conseguiram fazer a busca no interior do veículo, acharam a droga, levaram até o plantão policial, onde foi feito o flagrante delito e o autor ficou preso. Mas, muitos têm falado que guarda, não pode, não pode isso, não pode aquilo outro. Qual que é a grande dificuldade para a justiça? Quando há atos de investigação, diligências. Diferente, quando há informação, você vai, aborda, encontra drogas e aí faz a apresentação. Atos de investigação, privativos da Polícia Civil, nem Guarda Municipal, nem Polícia Militar pode fazer. Mas, a apreensão de drogas, não somente em contrato, ou a prisão de traficantes, combatendo o tráfico de drogas, é sim dever da Guarda Municipal de combater o crime nesse sentido. E se alguém tiver dúvidas, ainda vou mais dois incisos. Artigo 5º, inciso 2º, 3º, combinado com o 14 do artigo 5º da Lei nº 13.022, dentro das nossas atribuições. Parabéns aos patrulheiros de Paulínia, por esta prisão importante, dessa quantidade significativa de drogas, e a todos os guardas municipais do Brasil, que continuam fazendo o trabalho diariamente que deve ser feito na prevenção aos crimes. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Então, vamos lá, vamos lá.